Deltan Dallagnol, aquela figura puritana, asséptica, assexuada, que mais parecem os óculos do Clark Kent na cara de uma múmia, foi caçado. Perdeu seu mandato político, perdeu seus direitos políticos. Depois de ter sido todo poderoso na Lava Jato, está vivendo um inferno. E não tem vergonha na cara. Foi pedir ajuda a Elon Musk. O que o Elon Musk pode fazer com Deltan Dallagnol? Não, não, nem na, não, não, não. Essa história está mal contada. Se Elon Musk não pode influenciar em nada, o TSE, nem o STF, nem as instituições brasileiras. Dallagnol foi falar com ele o quê? Dizem as más línguas, não sei se é verdade, que ele quis dormir de conchinha com Elon Musk. Não acredito. Mas agora é moda da extrema direita, dos fisiológicos, dos corruptos. Dos fascistas, dormir de conchinha com o brother. Desde que o mito inaugurou esta fase, dormindo de conchinha na embaixada da Hungria, todos agora querem dormir de conchinha. Descobriram como é bom ser brother. E é exatamente isso que Dallagnol está fazendo. Porque não pode fazer outra coisa. O que é que o Elon Musk vai fazer? Vai chegar vestido de Capitão Marvel, de super-homem, no Supremo? Vai arrancar o prédio do Supremo do lugar? Vai botar Alexandre de Moraes na lua? Vai exilar os onze ministros do Supremo? E vai reconduzir o belo, ágil, faceiro Deltan Dallagnol de volta ao seu cargo? Você perdeu, Dallagnol. Você deixou o poder tomar conta de você. Você pensou que o seu poder era permanente. Você, Dallagnol, esqueceu de uma coisa. Que o poder de Deus, ou qualquer poder e autoridade, nos atravessa. A gente não nasce com ele. A gente ganha ele. É autorizado a exercer. No seu caso, você foi autorizado a exercer aquele poder. Mas não era permanente. Depois foi autorizado a ser deputado no rastro do bolsonarismo. Mas não é permanente. Perdeu tudo. Perdeu Dallagnol. Não adianta chorar. Aliás, chora. Chora porque o choro é livre. Esse é o direito seu. Mas não vai ser aquela cara de pimentão-bolacha do Elon Musk que vai salvar você. Toma vergonha, Dallagnol. Seja um pouco mais patriota. Isso mostra exatamente o seu caráter deletério em relação ao Brasil. Pedir ajuda a Elon Musk é antipatriota. É traição à pátria. É pedir ajuda a um agente estrangeiro que está plantado nas redes sociais para destruir a democracia brasileira. Que papel feio, Dallagnol. Aprende a perder. Fica quieto. Na próxima você ganha. Espere um tempo. Você é jovem. Não precisa macular. Até gosto disso. Macular. A sua história? Dormindo de conchinha com o Elon Musk. Que, aliás, deve ser péssimo o Elon Musk com a conchinha. Com a onipotência dele, não é nem uma conchinha, é um conchão. Esta vergonha traspassa todos os absurdos que a gente pode imaginar. Até o tio Paulo. Na minha opinião, o tio Paulo é um acontecimento corriqueiro do pobre povo brasileiro. Mas você, Dallagnol, que tem posses, que tem bens, que comprou casas, apartamentos, enquanto teve cargo oficial, não é um pobre brasileiro. Então, o seu ridículo de pedir ajuda a Elon Musk, o que ele pode ajudar, o que ele pode fazer por você? Não, Dallagnol. O seu caminho é o de todo ser humano, se não morrer antes. Vai envelhecendo, vai envelhecer, vai para as calendas, fica um nome desaparecido. Está cheio de nomes desaparecidos, que foram alguma coisa na política brasileira, no cenário brasileiro. Não são mais nada. Porque, como ele disse, querido, o poder nos atravessa, ele não é nosso. Ele passa por nós, nós somos mídia desse poder. Depois que ele passa, que ele acaba, a gente volta à simples condição de mortal comum, destinado ao anonimato, a conviver com a massa, a fazer supermercado, como qualquer outro ser humano, a esperar o sinal verde abrir, a buzinar porque levou uma fechada. Você não é superior, Dallagnol. O Elon Musk muito menos. Que vergonha, meu filho. Mas, enquanto isso, a gente continua firme. Se você está gostando desse Pix, meu amigo, minha amiga, dê seu like, colabore, comente. Vamos engajar o algoritmo nessa luta. Envie Pix. O Pix é importantíssimo para a sustentação do canal. O canal vai por água abaixo. Não só o meu canal. Qualquer outro canal de esquerda que você não sustente, com qualquer quantia, está arriscado a desaparecer. Porque é impossível manter um canal sem um aporte financeiro. E o nosso aporte depende de você que está nos ouvindo. Então, olha o Pix aí embaixo. Bemvindo.com.br Você manda o Pix para a gente. Muito obrigado. Mas, voltando ao assunto básico, que é o Deltan Dallagnol. Falando em Pix, ele diz que agentes de Deus depositaram Pix na conta dele. Agentes de Deus. Quem seriam essas pessoas? As pessoas têm uma carteirinha. Elas têm uma carteirinha que elas mostram. Agente de Deus. Obedeça às minhas ordens. Faça o Pix para o Deltanol. Deve ser assim. É um delírio, um lunático. Bom, mas para quem acredita que a Terra é plana, quem acredita que a sexualidade tem que ser como disse o apóstolo Paulo, senão ela é antinatural, e o apóstolo Paulo é que determina como é a natureza das coisas, pode acreditar que existam agentes de Deus aqui na Terra. Agente. Ele não fala em servo de Deus. Ele não fala em militante de Deus. Ele não fala em fiéis de Deus. Ele fala em agentes de Deus. É bem policialesco isso, né? É bem ditatorial. Agentes da CIA, agentes de Deus, agentes do Departamento de Estado, agentes da ABIN, está acostumado com isso. E nós vamos na nossa luta. Embora todos os agentes da direita estejam contra nós, nós somos mais fortes. Alegrias. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.